E a partir do mês que vem, a tarifa de água vai ficar mais cara em Santa Catarina. Quem conversa conosco agora é a Daniela Secon, para explicar de quanto é que vai ser esse reajuste. Bom dia, Daniela. Seja muito bem-vinda. Oi, Lucas. Bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no SC Noir. Para todos os catarinenses, essa informação é muito importante, viu? Um aumento, um acréscimo de 16,08% na conta de água e esgoto para nós catarinenses a partir do mês de junho. Esse foi o anúncio realizado pelas agências reguladoras de Santa Catarina, tanto a Aresc como a Agência Reguladora de Saneamento Básico também do Estado, junto com a Casam. Então, a partir de junho, esse aumento de 16%, um pouquinho mais de 16%, passa a valer na nossa tarifa de água, também de saneamento, de esgoto. E outros serviços relacionados com essa área. É um aumento que ficou reprimido por sete anos. A última vez que a gente teve, de fato, um reajuste real na tarifa de água foi em 2017. Depois disso, foram só reajustes com relação à própria inflação, correções que são normais, mas reajuste real nessa tarifa a gente não tinha há sete anos. Geralmente, é um período de cinco anos até um novo reajuste que é feito. A cada cinco anos, as agências reguladoras reajustam essa tarifa, mas, por conta da pandemia, uma lei estadual impediu o aumento durante o ano de 2022. Por isso, somente agora, em 2024, a gente vai ter esse acréscimo. O aviso já foi dado aos clientes da própria Companhia de Águas e Saneamento, a Casam, aqui de Santa Catarina, na fatura de maio. E, a partir de agora, de junho, então, esse acréscimo passa a valer, pesando um pouquinho mais a tarifa de água para o bolso do catarinense. A gente tem uma arte para mostrar como é que vai ficar, pelo menos, a tarifa básica que a gente tem, que é a base de cálculo com relação à água em Santa Catarina. Como eu disse, é um aumento de 16%. Então, a tarifa fixa vai passar de R$ 37,31 para R$ 43,31 nas faixas residencial, comercial, micro e pequeno comércio, indústria e também na faixa pública. Já a faixa residencial social vai passar de R$ 6,96 para R$ 8,07, essa tarifa fixa. E a tarifa fixa para entidades beneficientes e filantrópicas passa de R$ 11,19 para R$ 12,99. É um aumento significativo. A gente se assusta um pouquinho com esse número, 16%. Mas é importante olhar também o fato de que ficaram sete anos sem nenhum tipo de aumento às contas de água e saneamento em Santa Catarina. A partir de agora, então, é normal que você vá perceber essa diferença já em junho na conta de água para você catarinense. Eu volto ao estúdio. Eu volto ao estúdio.